Olá a todos, o meu nome é Marta e hoje vamos falar das leituras que quero fazer em Janeiro. Então, bem-vindos ao novo ano, bem-vindos a 2019 e como vocês sabem eu gosto sempre de ver o que é que vou ler no início do mês. Mas neste momento continuo a participar em algumas maratonas e espero que os livros que eu vou a falar agora deem para alguma categoria. Há alguns que dão, outros que... maybe? Mas eu sou muito mood reader, se derem, derem, se não derem, não derem, é mesmo assim. Então, este mês começo já a falar da leitura conjunta que estou a ter com a Elisa da Miu da Geek, do canal Miu da Geek e mais uma senhora chamada Cristina que se juntou a nós. E estou a falar então do livro Aprovadora de V.S. Alexander, que foi enviada pela saída de emergência, porque eu lhes pedi e eles foram muito amáveis e enviaram. Muito obrigada por ter enviado. Então, nós vamos ler este livrinho que também se vai enquadrar no desafio da Dora, do All 74, que é o livro do Holocausto, bem como o desafio também da Sara, do canal da Sara, que é Vozes do Holocausto. Porque isto fala sobre a provadora oficial, uma das 15 provadoras oficiais do Hitler. Então, nós seguimos uma rapariga muito simples, uma simples alemã, que não tem emprego e vai tentar arranjar emprego. E o que é que ela consegue arranjar? Ser provadora do Hitler para confirmar que ele não está a ser envenenado. Portanto, é quase como uma profissão de risco. É também. E, então, eu fiquei super interessada por este livrinho. Foi a Elisa que mostrou a primeira vez. Eu fiquei com o pulo da minha orelha e, então, decidi investigar e perguntar a sua vida de emergência se me enviavam um livro. Enviaram e eu estou a gostar bastante do que já li. Já comecei a ler um bocadinho. E estou a gostar bastante da escrita e estou a gostar bastante da rapariga. Vamos ver. Outro livrinho que eu estou a ler, que quero acabar este mês, é o Kingdom of Ash. Eu comecei a ler este livro para ir no último dia do ano passado, portanto, em 2018. E é um calhamaço e eu pensei, não, tu vais ficar já neste livro, porque senão vais-te acalgaçar e nunca mais vais começar a lê-lo. E, então, ao mesmo tempo que estou a ler este Coriza, como estamos a ler também devagarinho, eu vou conseguindo ler este e este. E digo já que o meu coração já está apertadinho como um raio. Estava matado o coração, a sério. Isto é o último livro da saga Throne of Glass, da Sarah J. Maas, e eu estou ansiosa pelo cabalho, mas, no tempo, não. Tenho um medo enorme do que vai acontecer aqui. Já não está a acontecer coisas boas e eu estou... Bom, eu vou fazer vlog da minha leitura deste livrinho, portanto, vocês vão poder experiencer tudo. Claro, não vai ter spoilers, eu não dou spoilers, apesar de que às vezes apetece-me, mas não, não, não dou spoilers. E, então, este é um dos livrinhos que eu estou a fazer tensões de acabar, entretanto. Eu puse este livro na TBR, no desafio Christmas in the Books 2, mas acho que vai acabar dia 6, que é já este fim de semana, e eu não vou conseguir ler este Caramassa até domingo. Portanto, não, não vai acabar, não vou conseguir acabá-lo pelo desafio, mas, pronto. O que interessa é acabá-lo. Já gostei muito, muito, mas pronto. Outro livrinho que eu gostava de ler este mês é... O Tatuador de Auschwitz, que recebi no Natal da Vanessa do canal Moonlight Reader, que está a começar. Se quiserem esperar, eu vou deixar aqui o link em baixo. E ela foi uma fofinha e ofereceu-me este livro pelo Natal. E, por acaso, já queria ler este livro, portanto, fiquei maravilhada. E ela também quer ler, portanto, em princípio vamos ler as duas. E vou aproveitar, como este é o mês do Holocausto, vou aproveitar para o inserir nesses desafios. E estou curiosíssima sobre este livro. Ele foi selecionado para marcar as vítimas que é suposto sobreviverem. Para marcar os prisioneiros que são supostos sobreviver num braço. Aquela marca que já ficou conhecida da história da Segunda Guerra Mundial. Aqui a questão é que ele acaba por se apaixonar por uma rapariga, que acho que é prisioneira. E aquilo foi tipo amor à primeira vista. E então, ele está a tentar sobreviver e está a tentar que ela sobreviva também. Portanto, estou super, super curiosa com este livro. Eu penso que isto é baseado numa história verídica. Portanto, estou super curiosíssima. Outro livro que eu também queria ler este mês é o Ventes Fol de V. Schwab. Como vocês sabem, este ano estou com o meu próprio desafio, que é ler os livros da V. Schwab. que, além deste autor é mais uns quantos, que é o meu projeto de ler com a Marta. Se vocês quiserem participar, se estiverem a ler algum dos autores que eu mencionei nesse vídeo, não se esqueçam de me avisar, que é para a gente também conversar sobre isso e partilhar nas redes sociais, essas coisas assim. Então, este mês eu queria ler este aqui, que é o segundo a seguir ao V. Schwab. que li o ano passado, há pouco tempo. Eu pareci, tipo, o ano passado, parece que já foi nesse tempo, mas foi só uns dias atrás. E então eu queria ler este livrinho, começar já com o meu desafio, que este mês acho que vai ser o único autor que eu vou ler deste desafio, que vai ser este livro e desta agora. Outro livrinho que eu vou ler este mês é o Broken, subtítulo Fênix, da Tânia Dias, que me enviou o e-book. É uma autora que está a fazer parceria comigo, eu quis participar na sua divulgação do segundo livro. O primeiro chama-se Broken Despedaçada. E eu agora vou ler o segundo, chama-se Fênix, mas eu se calhar vou ler primeiro o primeiro para me relembrar das coisas. Mas este mês também quero ler o segundo. Estão os dois em e-books, portanto, eu normalmente em e-book, é quase como uma leitura separada dos outros livros, porque normalmente leio quando estou na rua ou algo assim em questão daqueles tempos mortos em que não posso pegar num livro, então normalmente eu pego metade do armóvel e leio. E como eu tenho os dois em e-book, é o que vai acontecer, portanto, vou ler num instante. E é um dos livros que eu quero ler este mês, se quiserem, eu deixo aqui um link em baixo para vocês saberem mais sobre estes livrinhos e mais sobre a autora, que é uma autora recente. E pronto, são estas as leituras que eu gostava de participar em janeiro. Eu não fui muito ambiciosa desta vez, mas tenho dois calhamaços. Portanto, também não podia ser ambiciosa. Mas se conseguir ler todos os livros que eu acabei de dizer, já vou ficar muito contente. Muito contente. Porque principalmente agora comecei a ir ao ginásio outra vez, então as horas de almoço não são para ler, o que me tira muito tempo de leitura. Portanto, mas é isso que eu vou conseguir cumprir os meus objetivos. Portanto, os dois livrinhos sobre o Holocausto vão ser estes dois. Não sei se vou ler mais algum desse tema este mês. E mais estes dois. Acho que estou bem. Mais o Broken Fênix. Acho que estou bem aviada para este mês. Digam nos comentários em baixo o que é que vocês vão ler. E obrigada por verem. Um grande beijinho. Tchau. Obrigado.